MÚSICA 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 Passei Passei, exatamente Que hora que você vai usar o passei? Tô indo aqui, ó, barulho na sala Não vou lá não, tá doido Olha aí, meu, tá vendo? Eita Terceira fera classificada Quem é? Annie Lotherman Marcos Vinili com o Defensor do Funk Olha aí Seria lindo, seria Cazuza Energia de Cazuza Com a letra de funk E ficaria assim Como é que é? Os mano tão tipo bomba E as mina bumbum granada Se quiser pode vir E essa mina é preparada Vai taca-taca Tá querendo peitar Mas se não entende nada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Esses são os três classificados Semana passada Tem mais três, né, João? Que vão entrar aqui, né? Rodada de hoje São seis, né? Exatamente Da semana passada Tem dois Que estão hoje E tem mais quatro Que são seis em cada semifinal Pra no... Depois, na próxima terça-feira Tem a outra semifinal E na outra grande final Da Mochila do Riso Atenção porque o júri Daqui a pouco vai tá aqui Pra... Resolver com essa galera Quem vai pra final Disputando o título No Mochila do Riso Porque agora A galera que representa o Brasil Mete a cara na televisão Olha aí Jundiaí Sapopemba Carapicuíba Itu São Vicente É hora das cacetadas da vida Com o Super Balé do Faustão Sobre que atire a tristeza Dessa cara Celebre que o tempo não para Com o mundo da vida E ser feliz E viva de mim com seu coração Pra baixo não fico não Pra alegria eu peço um liso Não me fale de tristeza Não, não, não Não fique aí de bobeira Não, não, não Siga em frente e não olhe para trás O melhor da vida E você tem paz E você tem paz E você tem paz Não é isso? Atenção galera Porque com a direção do Rafael Sodré Aqui o roteiro do Matheus Barbosa Tatiana Rezende Amanda Brás Olha aí ó Pra Alessandra do Paride Cidade Jardim A Bia Clara Sene A Helena e o bem-vindo de Glorioso Xavier A Cida Rafael E o Rafael Carvalho A Maria dos Santos A Melanie Russo Galera de Condeuba Na Bahia Quem tem vizinho aí? Você tem vizinho Carol Amaral? Tenho Faustão Minha vizinha é muito boa Ela me traz doce de leite De vez em quando Olha aí Tá vendo? Essa é a Carol Agora o outro lado Dai, você tem vizinho? Então a vizinha de baixo Ela sempre dá uma causada E a de cima eu amo Porque eu nunca ouvi a voz dela Por que de baixo causada? Que jeito que vem? Você que faz barulho Quando eu deixo a plantinha na janela Ela reclama que fica pingando Na janela dela Eu acho que isso é mentira É uma implicância comigo isso A Tati sabe A Tati morou comigo nessa época Né não Tati? É por isso que a Tati saiu de lá Por isso que ela se mudou agora Por último andar Tá mais rica né Tati E a Tati falou Não vou mais morar junto Não caiu mais nessa Então tá certo Ó, quem que você representa aí Carol? Faustão Estou aqui com a galera de Sapopemba Eita Eu descobri que Sapopemba É de origem Tupi Faustão E significa raiz angulosa Sabe por quê? Por quê? É inspirado em uma árvore Que tem uma raiz que chega até 2 metros de altura E fica em torno do caule Inclusive quem tiver a curiosidade de conhecer a Sapopemba Essa árvore É só ir lá na avenida da Sapopemba Que tem várias ao redor Muito bem E se for com a Carol Vai demorar pra chegar com calma E você tá com quem aí? Super dama de negro do Paraná para o mundo Ó, tem a galera de Itu Eita Itu é a capital do exagero né gente Lá tudo é grande, Faustão Isso mesmo Você já foi lá conferir tudo Ó, o farol, o orelhão Mas a comida é grande também Gente, o picolé lá E o bife parmediana lá Pra 4 pessoas né E o picolé é o tamanho desse microfone gente Sério Olha Pede um picolé desse tamanhão Tá sofrendo de coisa pequena na sua casa minha senhora? Vai lá, vai tu Que lá tudo é grande Eita Que é que se adai mesmo Quem tem vizinho aí? Vai Eu não senti muita vontade e muita força de dar força pra vizinho não Então vamos lá gente Tem vizinho que é chamado no condomínio Ou no prédio sei lá de fruto proibido Olha lá Putz a vida, é uma jaca Olha onde foi Na jaca do outro Tem vizinho que se sente o dono da rua também Ele acha que ele é o rei da cocada Olha lá Olha lá Olha o medo de cachorro meu Olha lá A dona tem mais pique do que os 4 ali Olha lá Tem gente que fala O que vem debaixo não me atinge Olha lá Olha lá A vizinha da dai Só tem razão Olha aí ó É O lixo, todo lixo é retornável Veja por que É, olha lá Se você não vai Se você não vai, o lixo te leva Olha lá A outra coisa aqui que a galera do balé não gosta é jogar a conversa fora Olha aí Eles aprenderam aí ó Olha como é que eles fazem Olha lá Isso, vai lá Olha meu Ô louco Aqui ó Mania de limpeza Olha lá Olha lá Tem aquela lâmpada de capacete e ela tá limpando Olha aí É a álbula higiênica mesmo hein meu Será que com ela ela faz isso também? A hora de ir atrás As bolinhas que estão perdidas pelo mundo Você tem que agitar Olha lá É meu, olha Falei? Olha lá Olha o temporal Olha é Olha lá Olha o cachorro, olha Curioso, olha lá Esse cachorro vai ter vaga no balé Vai ser curioso hein Quer saber de tudo, olha lá Quem foi hein? Quem foi? Culpa de quem? É a polícia? Tá chegando? Olha o cachorro, olha lá Olha o cachorrinho Olha lá, o cachorrinho tem que ser Tem que ser a cachorrinha pra estar com essa curiosidade Eita Olha aí ó Eita Aqui nas cacetadas da vida Daqui a pouquinho o saco de risadas Com a galera do Mochila do riso Lembrando que hoje Começa a semifinal Nós teremos hoje a partir de hoje só os finalistas aparecendo aqui ó Paulo Evaldo Matias, galera do Rodei Guatemi Quem mais? A Renata Longará e o João Ramos que estão grávidos Olha aí, tá vendo? Aqui sabe de tudo aqui nesse programa aqui Galera que tá comemorando o aniversário Luciana Mendes A Emilia Gami 9.1 É mole? Tô louco Carol Sanches Dimitria Cardoso Hugo Rodrigues Flávio Ico Otávio Schmidt Pra essa galera Cacetada A primeira viagem Quando você tem um cunhado mala Nada melhor do que se arrumar uma viagem pra ele de avião Destino? Você decide Olha lá Que isso Primeira viagem, olha lá Ele lá no raio-x E ele vai na esteira Esse que ele tá bêbado E aí a sua mala, ô Anta? Você não Aí aquela bundona branca Tá aparecendo já de manhã A última vez que ele viu o sol foi quando ele nasceu Olha lá, olha agora Olha o que o cara faz Ele é mala mesmo, olha onde foi que ele vai Isso Esqueceu o saco Olha lá Que paixaria, meu Olha É Será que a família inteira tá voltando? Não é ele mesmo, olha lá Ele já tirou o sapato também Não, já Sei lá Saiu, é? Olha aí, meu Olha agora pra Mica O Sérgio Amado Quem mais? A Fran O Theo Ernesto Os Reis do Havaí Galera aqui, ó Quem mais? Fefe A Rafaela Manuela Tiziane O César Trale O Fernando Elô Pinheiro O Aurélio A Tatiana Raul Pedro Fiorin A partir de agora O Super Júri tá aqui Uma das atrizes mais queridas do Brasil 43 anos de carreira 43 anos de carreira 16 novelas 14 filmes 13 séries 28 peças A mãe do Manuel é poderosa Minha querida amiga Maria Padilha, galera Ao lado dele O cara que começou a trabalhar comigo nos tempos do Plim Plim Eu tenho o maior orgulho Porque ele é um dos melhores atores da sua geração Não só no talento Como ele é muito politizado Ele é culto Trabalhou vários anos com Paulo Outran Monstro sagrado da história do teatro E hoje ele é diretor também São apenas 37 anos de carreira com essa cara de moleque 12 novelas 8 séries 20 peças de teatro 7 filmes Filho da Maria Aparecida e do Jair Escapim O super fera Que tá agora dirigindo peça em Portugal Cássio Escapim É garoto Completando esse júri Dois craques do humor do Brasil Ela Com dois filmes estreando esse ano Rir para não chorar em lobo em quarentena Só tá ela aqui Seja em inglês Ídiche Seja em árabe Seja em chinês É a gloriosa Fafi Siqueira 42 anos de história E a peça da Nersi ainda esse ano tudo isso Ao lado dela Tinha que estar quem? O pai da Luna Vitória e da Laila Vitória Vem de 5 anos de carreira 4 filmes O rei das paródias Mais de 400 paródias E ele vem aqui porque Ele fez uma paródia que tá em primeiro lugar em todo o Brasil Cabeça... Vem aqui o fantasiado dele Faustão Hoje você e a Fafi Olha aí Tiro Limpa Amigo do Thierry Hoje eu vim todo Olha ele tá me lembrando do tempo que eu fazia perdido na noite com a boate Leopardos Lá no... Na Zona Sul, não é isso? Por quantos anos? Uns 50 anos atrás Você nem era nascido Então solta o seu leopardo aí O coisa da paródia que tu pediu ontem? É da lancha que você fez Me dá peruca, me dá peruca ali Ah, você dá peruca aí Eu fiz ela ontem à noite Justamente pra hoje Foi ontem à noite Olha aí Guilherme Ferraresi É o homem que ali de ser diretor e produtor Eu fiz ontem Ele tem uma fábrica de perucas aqui também Porque o pessoal exalta muito Tá dizendo, ah, o velho da lancha Ah Não sei o que Ei, com a gas... Com a gasolina Cearense, é muita cabeça e pouca peruca Vamos lá Com a gasolina do jeito que tá, Faustão Tá fácil Não tem mais velho da lancha Não tem mais? Como é que o velho vai manter as novinhas com o preço da gasolina que tá? Então Se já é caro a gasolina pra uma moto, vai ali pra uma lancha Que gasta é muito Agora você tem que fazer lancha elétrica Aí o velho da lancha tá reclamando Por causa da gasolina não vai poder mais ter as novinhas, né? Então é o velho da lancha, o dono da lancha agora Nos tempos da... Do combustível barato A gasolina não tá dando pra ninguém Tá mais de sete, desse jeito não dá Ontem mesmo eu perguntei ao frentista Ele me disse que esse mês vai aumentar A mulherada me ligando já cai na faixa postal É eu fugindo pra não gastar meu real Eu vou vender a lancha e comprar uma canoa É mais barato e ainda faço a fita com a patroa Quem vende a lancha é o cabeça branca Zero anda poupança é o cabeça branca Gasolina, cara, é sempre um estresse Ou você paga as contas ou você abastece Olha aí! Quem tá vendendo a lancha é o cabeça branca Zero anda poupança é o cabeça branca Gasolina, cara, é sempre um estresse Ou você paga as contas ou você abastece Esse é o Quirulipa 2022 Os boletos chegando e eles se soltando Não adianta me ligar, eu não atendo Não adianta, novinha E as novinha me ligando já cai na caixa postal E eu fugindo pra não gastar meu real Eu vou vender a lancha e comprar uma canoa É mais barato e ainda agrada a patroa Quem tá vendendo a lancha é o cabeça E tá zerando a poupança é o cabeça branca Gasolina, cara, é um estresse Ou você paga as suas contas ou você abastece Quem tá vendendo a lancha é o cabeça branca Zero anda poupança é o cabeça branca Festinha com as novinha e champanhe Esquece ou você paga as contas ou vem abastece Chama! Esse é o Quirulipa O rei das paródias da internet Especialmente pra Alice Coutinho Galera da Mandarim Vanessa Montoro Carinha da decoração dos barcos Já que tamo tocando lancha aqui, ó Roberto Paz, da cidade Jardim Shopping Agora é o seguinte Ô Anny, o que que você tava lembrando aí que você falou que tem um vídeo? Esse doidio, né? Ele pegou uma música da Simone e Simaria com a Anitta E fez também uma paródia Mas primeiro queria que vocês desse uma olhada Como é que é a música original Pra você ver o estrago que ele fez, gente, na música Olha aí, vamos ver Mostra a original Música 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 Agora, o que o Quirulipa fez? Música Oi, tá parecendo a Anitta É, eu faço as três Música 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 Essa é a Simaria Simaria Essa é a Simaria Agora é a Anitta Essa é a Anitta Essa é a Anitta Música Simaria Ainda Se mude agora Baixa essa bola e mude o tom Sou uma gordinha charmosa igual marrom E me trago a comida boa Que eu vou viver minha vida de patroa Porque sou eu que manto na minha boca E agora? Eu sou feliz assim, eu sou gorda Pois trago essa comida boa Que eu vou viver minha vida de patroa Porque sou eu que manto na sua porta Sou as gordinha comigo Esqueça a dieta e fica gorda Gorda, gorda Se monga Se magra Cadida Gorda Olha aí O rei da paródia, o rei da dieta Depois dessa apresentação você nunca mais vai entrar em show da Anitta e da Simone Simaria Mais de 400 paródias Essa daí já bateu 52 milhões de visualizações 52 milhões essa aí no Youtube Essa daí foi pra quebrar esse paradigma Que só a mulher magrinha, saradinha, que é perfeita, é linda, faz sucesso Então quando eu fiz essa música foi eu, Marília Mendonça, que Deus o Tenha E a Simone Então ela disse que não precisa fazer algo com as gordinhas As gordinhas tem que gritar Fica gorda, esqueça a dieta e fica gorda Gorda Elas têm que ter autoestima A liberdade de ser gordinha e ser também desejada Porque tem muita gordinha, entendeu? Então isso foi feito pra elas Aí nós se juntamos e eu fiz E deu esse estrago aí Tem três mulheres na casa dele que mandam nele mesmo E gordas as três também, lá em casa Tá vendo? Isso É, e elas amam ser gordinha Você por exemplo já não entra na tua casa a partir de hoje Olha aí pra Sabrina, o Aravartalian, a Lia, a Valéria e o Olavo Teixeira Galera do Giorgio Armani A partir desse momento galera Prepare o seu coração e principalmente o saco de risadas Porque hoje nós temos aqui quatro feras especiais pra fazer a avaliação dos novos talentos do humor E eu acho que ninguém é pra começar mais do que a Maria Padilha Que ao longo desta carreira brilhante Vem mostrando a capacidade inesgotável de talento e versatilidade Com 16 novelas, 14 filmes, 13 séries, 28 peças de teatro São poucas as atrizes com esse talento Ele consegue ter uma carreira tão diversificada quanto com densidade Na qualidade e principalmente na força da dramaticidade Seja pro lado do humor ou não Você teve dúvidas, Super Maria, minha querida Maria Padilha, que saudade Tive dúvidas, não, no começo, muita Tua família, não sempre todo mundo fica tanto A pessoa, tinha gente, tudo normal, que trabalhava Ou não, tinha artista lá Não, meu pai era médico, minha mãe era professora de história E aí você vinha pra ser atriz, você levou aqui um pescoçado Não, mas eu fiz faculdade de desenho industrial Olha, eu sempre gostei de fazer teatro desde criança Fazendo jardim da casa da minha avó Roubava gelo seco pra botar fumaça Mas eu não achava que aquilo ia ser uma profissão Fui fazer aula no tablado E achei gente de teatro meio chata É, muito dramático Eu falei isso, na minha praia eu andava com surfista Eu era toda carioca Achava que aquilo não ia rolar Mas aí, quando eu tinha uns 18 anos Eu fiz um curso Ainda meio, já tava na faculdade Com o que tinha o Amir Haddad O Sérgio Brito A Milton Vaspe Pereira Lá no Teatro dos Quartos Teatro lá do Rio E aí eu fiquei um ano com eles E ali eu me apaixonei Aí eu fui picada E aí no ano seguinte eu já estreiei uma peça Que a Marília Pera me dirigiu Numa peça infantil E aí fiz uma peça adulta Com meu querido Miguel Falabella Aliás, tava na casa dele e te mandou um beijo imenso É, agora com aquele suco de rã dele lá Ninguém ia, só fala disso Ele tomou ontem, à noite É, falei, olha o suco aí É o único cara que toma só com suco de rã e não pula É, não pula Então, aí a gente se conheceu nessa época A gente foi morar junto num apartamento na Urca Uma loucura, minha vida com o Miguel Eu dava um filme Aí depois a gente... Aí eu me profissionalizei Eu fui logo chamada pra fazer novela A novela Água Viva do grande Huberto Braga Com você, Cássio, foi a mesma coisa ou não? Você se arrepende de ter ido pro controle remoto? Dos velhos tempos com a direção de Boninho Com aqueles doidos? De jeito nenhum Foi a primeira vez que eu pisei na Rede Globo Foi através do teu caminho Que você me convidou pra fazer o controle remoto Lá era Adriano Esteves e eu Que fazíamos aquele quadro do seu programa Não, eu não tive... Eu, desde cedo, eu criei esse ator Você me pegou uma coisa Desde infância Eu tinha esse fascínio Pela coisa de representar Talvez porque eu tenha sido um moleque muito preso dentro de casa E via muita televisão Via série, via essas coisas E brincava de estar naquela coisa Naquele processo junto Eu representava junto com os caras Junto com os personagens Das séries E aí, por acaso, eu fui Tinha uma professora Eu sempre digo que os professores São fundamentais na vida da gente Você tem razão Toda vez que tem um arquivo Tem alguma... Então, desde que trabalha Sempre tem um professor que identificou Em determinada época da vida de alguém O caminho para seguir Eu tinha uma professora de educação artística Maria Helena Que ela falou Tem uma coisa aí que é Vai por aqui E me levou Era uma época que as escolas de estado Levavam os alunos para assistir espetáculo Com ônibus da prefeitura Da CMTC O caso é do tempo que a escola estadual A escola do governo Era para aluno bom E a escola particular era para quem não estudava Foi divertido Eu estudei em escola pública E esta mulher Ela levava Dona Maria Helena Tenho maior gratidão por ela Ela ensinava Ela dava João Cabral de Melo Neto Para uma molecada de 12 anos Era um fenômeno Essa mulher era um fenômeno E ela identificou Me mandou para fazer escola Se ela é Helena Me mandou para fazer Onde? Aqui acabei de falar Para Maria Padilha Que eu assisti um espetáculo Da Maria Padilha Oito vezes Que era o Happy End Olha aí Porque eu fazia Uma oficina do Abujanra Do Antônio Abujanra No porão do TBC Que chamava Projeto Cassio da Becker E em cima Eles estavam apresentando O Happy End E eu assisti oito vezes Eu adorava o espetáculo Ela fabulosa sempre Uma mulher lindíssima Atriz talentosíssima E eu acompanhei esse espetáculo Oito vezes Então E aí entrei na escola De arte dramática Fiz um ano de escola Por acaso Fui trabalhar Aconteceu uma companhia Italiana Dentro da escola Dando um curso Me arrebanharam Para a Itália Fiquei um ano e tanto Morando na Itália Trabalhando com eles O caminho ajudou bem Ajudou bem Deu uma facilidade Aí eu voltei Eu queria terminar A escola de arte dramática Era um ponto Eu tenho curso técnico Eu sou A EAD É uma escola de teatro Técnica dentro da USP Então só tenho curso técnico Para mim Era um ponto pacífico Terminar a escola Eu terminei a escola E caí na vida Nunca mais Parei de trabalhar Trinta e sete anos de história Doze novelas Oito séries Vinte peças Sete filmes Dirigindo agora A Mãe do Rei E o Filho da Rainha Em Portugal Ele que trabalhou Com Paulo Outran E a Maria Padilha É minha sócia Desde o tempo Do Perdidos da Mãe Esses dois doidos Aqui A Fafi E o Tirulipa Já são sócios Antigos também E vão falar Agora Sobre os últimos Três classificados Não é isso? Exatamente A gente tem aqui Os seis Eu vou falar Todos os seis Agora A gente já mostrou Primeiro os da semana passada É, dois da semana passada Quem são os dois da semana passada Que estão aqui? Os dois da semana passada O Marcos Vinili É o Marcos Vinili Impressionante Esse bom cara Ele é compositor Só não posso esquecer Da minha aguinha Viu? Olha aí Fafi, você ficou Gostou dele, né? Essa coisa do humor Com música, né? Muito, muito Eu gostei muito Porque ele tem um segmento Que é um segmento Que eu faço muito Que é unir música Com imitação Com saber tocar violão Porque ele toca bem Porque ele canta bem E ainda fez essa paródia E agora eu posso falar Que ele já tem música Com um monte de gente Gente moleque Tony Garrido Ele é compositor Além da carreira dele Desse lado do humor Do comediante Lado musical Tem o outro Como compositor normal Tirulipa Quem mais foi classificado Na semana passada São três Fizemos o primeiro Segundo Rubens Ramalho De Belo Horizonte É esse garoto Que é a do espelhinho Vocês lembram do espelhinho? Espelhinho também Tem balé Tem balé demais, senhor? Balé demais? Tá doido? Aqui, ó Abriu o espelhinho Mexeu Na hora que fechar Capeta vai estar atrás O que você faz? Abre uma segunda Olha aí A dança O filme de terror Fecha o espelho Sem olhar E daqui mesmo Você sai No plié caranguejo Olha aí Tirulipa Ele também seguiu Um outro caminho Uma outra vertente Dentro do humor Outra vertente E gestual, né? Ele não só conta As histórias Conta as coisas dele Como também faz As fuleiragens com o corpo Ele é muito bom Se você ver com o corpo Ele faz as coisas É bailarino Humorista E mexe o corpo Como ninguém O menino é desenrolado E é três jeitos As caras dele todas Isso é bom Eu me identifico com ele Eu gosto das coisas dele Eu gostei Você que era um aluno exemplar Quem foi a professora Que te expulsou da escola Para você cair na vida? Qual aluno exemplar Que você está dizendo? É, o que o seu pai Que falou Não, eu não fui não Não tive não Estudei até a quinta Na sexta-feira Eu não fui mais não Eu não Sexta-feira Era feriado E o terceiro classificado Então, esses dois Foram classificados Na semana passada Então o terceiro classificado É o Matheus Cidrão Eu descobri Que os dinossauros cearenses Foram os primeiros a morrer Vocês sabiam disso? É mesmo? Os primeiros Porque quando o meteoro Estava vindo Os dinossauros do mundo Todo dia saíram correndo Os dinossauros cearense Viram o meteoro e ficaram Ele está me vendo Que ele não é doido Ele não vai passar por cima não Que ele não é doido O que chamou a tua atenção Nesse caso aí Fafi Do Cidrão Ele tem um texto maravilhoso E ele é engraçado Ele é bom Ele é um bom stand-up Que é até uma coisa Que eu nem admiro muito Porque como eu não sei fazer Eu não admiro muito stand-up Então Eu falo pra eles Eles adoram Quanto mais eu malho eles Mais eles me enaltecem Os stand-ups E esse menino Ele é muito bom Ele tem um texto Repetindo Ele tem um texto bom Ele sabe falar Ele entende E é aquele lance Ele atravessa Ele atravessa a imagem Ele atravessa Aqui a gente Ele vai ao público O público se divertiu com ele É pra isso que nós estamos aqui E olha aí Hoje Com o reforço da Maria Padini Do Cássio Escapim Dois craques do teatro Eles estão muito bem à vontade Não só pelo talento Que eles têm extraordinário Mas também porque eles têm Essa conexão E no teatro O ator Deus E Eu acredito Quem tem que se acreditar E a galera Não tem outra E especialmente com essa pandemia A necessidade Dessa interação É extraordinária Imagina pra eles Que tem mais de 30 anos De carreira Por isso que Daiane A galera tem que ficar esperta Porque Ela já sabe também Se gosta ou não gosta Não tem humor Novo ou velho Humor é bom ou ruim Exatamente E assim Aqui quanto mais a gente se identifica Com a história que está sendo contada A gente dá risada Ou quando eles colocam a gente Pra pensar também Ou quando a gente vê Alguma história parecida Com alguém que aconteceu A gente dá risada Tem que ser espontâneo Tem que ter carisma Tudo isso a gente analisa aqui Entendeu? A plateia sempre analisa muito bem Né gente? E não basta se isso Tem que ser humor Pra todas as classes Todas as idades Ao mesmo tempo E nesse horário Aí que eu quero ver Que uma coisa É o cara tá no show O cara já tomou os goró Toma com limão Sem limão Ele já vai Predisposto a rir Né? Mesmo ele indo com o cunhado Com a cunhada A sogra Mas ele vai predisposto Aqui não Aqui a galera vai pra julgar E avaliar Então prepare-se Porque logo depois Dos reclames da band Maria Padilha Cássio Escapim Fafi Siqueira E Tirolipa Decidindo com essa galera Quem vai pra final Do novo humor do Brasil Vem aí Seis classificados Na fase semifinal galera Daqui a pouquinho Tamo de volta Diretamente do auditório João Jorge Saad Condador do grupo Bandeirantes Aqui no Burubi Galera O time do Faustão Reunindo hoje Com júri desta categoria Maria Padilha Cássio Escapim Fafi Siqueira Tirolipa A galera que representa o Brasil Olha aí Jundiaí Sapopemba Scarapicuiba E do São Vicente A hora e agora Com a direção de Guilherme Raci É hora Do novo humor do Brasil É a semifinal Do Mochila do Riso Pode vir chamar os amigos Vem ver a mochila do Riso Mais de 800 humoristas pesquisados Poucos selecionados Num pente fino Da produção da Fernanda Brigadão A Jéssica Stuck E o Rafael Marques Começa hoje A semifinal São seis na semifinal Não é dona Anny? Seis na semifinal Hoje Desses seis Vão sair três Na semana que vem A gente tem mais uma semifinal Com três indo pra grande final E aí na grande final A gente vai ter os seis grandes humoristas Da mochila do Riso Competindo aí por esse primeiro lugar Que tem como prêmio 50 mil reais Vamos logo Olha aí Primeira fera Que vem aí Ele É aqui de São Paulo Tem 12 anos de carreira Filho da Lana E do Sérgio Né? Casado com a Camila Toda segunda-feira Ele tá no programa Minhoca Rádio Show Nas redes sociais Tem show marcado agora Pra dia 13 de maio No Rio 14 Vitória Espírito Santo 22 Goiânia 23 Brasília Vocês sabem trabalhar em casa Direitinho? Vocês não sabem nada Vocês vão aprender Com o especialista Ele fez uma pesquisa E o mundo mudou E você tem que aprender Os afazeres domésticos E saber o que que é Você não sabe nem que é home Nem que é office Você vai saber a partir de agora Porque vem aí o professor Bruno Romano E aí meu irmão Tá bom? A gente já falou de tanta coisa aqui né Bruno Mas esse lado teu Nessa pesquisa que você fez Na Escandinávia Tudo Você descobriu outros caminhos Para os afazeres domésticos Tem gente que adora trabalhar de casa Tem gente que odeia Eu tô time que não gosto muito Você vai roubar a marmita na geladeira Descobre que é tua A marmita Olha aí Tá vendo? Vai imprimir um trabalho escondido Gasta tua tinta Não é vantagem O mundo mudou Mudou Então olha aí Prepare-se Porque com essa mudança É inexorável E você tem que estar preparado Doutor Bruno Por favor ensine Especialmente essas meninas Que moram sozinhas Não sabem nem A diferença de frigideira Para panela Olha aí Tava tudo dançando em casa né Olha isso Olha lá Não então Eu descobri que tem dois tipos De home office Muito diferentes Que é o gourmet E o raiz O gourmet é aquele que a gente odeia A pessoa que se preparou demais Tá tudo certinho O raiz é nós Entendeu? Vida real mesmo assim O gourmet Pra você ter uma ideia É a pessoa que ela tem um cantinho em casa Pra trabalhar Ela tem um quarto só dela Ela tem foco O raiz é diferente O raiz trabalha com o computador Pelo meio da casa Passando pano já Na chamada do raiz Tem um chiado atrás Que é o feijão Passando na pressão Entendeu? É uma confusão O gourmet Ele sabe trabalhar de casa Ele sabe que na hora Que tem um barulho em casa Ele tem que mutar o microfone O raiz Ele acha que se ele levantou da cadeira A gente parou de ouvir Tá na reunião Ele fala Gente só um minutinho Eu não acredito Que vocês estão brigando Por causa de presunto Tá de castigo os dois Voltei A pessoa acha que a gente não percebeu Que ela gritou com todo mundo Entendeu? O gourmet O gourmet O gourmet ele é zen O gourmet ele acorda mais cedo Pra meditar Ah, ele é organizado Que ódio que me dá O raiz é zen também O raiz é zen coragem de sair da cama É isso que é o zen O raiz ele só medita em um momento É quando ele tá encarando a louça Entendeu? Na pia Brotando cada vez mais Ele passa meia hora ali E fala Rapaz Acho que dá pra mexer o café com a faca Vamos continuar aqui Ele segura mais Olha Tão concordando O gourmet irrita muito a gente Que o gourmet O gourmet ele é fitness Ele faz exercício O gourmet é fitness? É fitness Faz exercício O raiz ele já odeia O gourmet quando faz exercício É aquele que posta na internet Hashtag tá pago O raiz já fica nervoso Quando vê alguém postando tá pago O sangue sobe pra cabeça Dá vontade de mandar um boleto em box Falar Esse aqui tá em aberto Paga lá pra nós então O gourmet ele tem um cenário em casa Você faz uma reunião com ele A casa tá bonita, arrumada Atrás tem uma prateleira cheia de livros Livros separadinhos por cor Putz O raiz parece que ele tá num cativeiro A imagem é ruim As luzes tão piscando atrás A parede tudo riscada Você não sabe se paga um salário É um resgate pra pessoa O gourmet é diferente Porque ele tem internet boa Você faz uma reunião com ele Parece uma transmissão de TV Você consegue ver todos os detalhes O raiz da internet trava no meio da reunião A pessoa tá falando Então gente Queria falar pra vocês Que eu acho que é Entenderam? Não, ninguém entendeu Entendeu? A pessoa pensa que caiu Fala Gente, desculpa Acho que o Jorge caiu Aí saiu o Jorge Não, tô aqui Tá aí, Jorge? Tô Então fala Eu ia dizendo Que eu E tenho dito E ele dá a ordem ainda E na hora mais importante E o mais importante O gourmet Ele não tem filho Ok Então a casa Tem uma coisa Que pouca casa tem hoje em dia Que é silêncio Entendeu? É paz O raiz Ele já tem logo Os três filhos Os filhos Tudo numa idade ruim Um de três Um de sete Um de quatorze Nem consegue brincar junto É três crianças É três crianças e uma TV Na casa A disputa é grande Entendeu? Todo mundo já fez uma reunião Com alguém do home office Raiz Que sabe que no meio da reunião Quando você menos espera Você ouve ao fundo Um grito desesperado De Mãe! Terminei! Aí sai a Márcia Pra limpar a bunda Quatro da tarde Olha aí Histórias da realidade Do novo mundo Fez a unha no dia Difícil, rapaz Mas ó Só pra gente fechar Eu fiz uma música Que eu queria dar dicas Pra vocês De home office Sei que tem muita gente Que ainda tá trabalhando de casa Então eu quero passar Umas dicas pra vocês aqui Pra todo mundo conseguir Trabalhar direitinho Muito obrigado Você vê que o A fera aqui Ele tá careca de saber disso Mas ele vai aprender Mais um pouco Ele trouxe o cavaquinho Eu gosto da cara das pessoas Quando eu pego o cavaco Viu, Faustão? Porque fica olhando pra mim A cara de analista de TI Vai tocar cavaco agora Tá vendo? Agora caiu O gourmet caiu na raiz Aqui Inclusive é um prazer Tá com o Cássio aqui Porque essa música É uma música Que lembra a nossa infância Aquela musiquinha Do Castelo Rá-Tim-Bum Que ensinava tudo pra gente E eu fiz uma versão dela Do home office Eita Eu vou mostrar para a moçada Como fazer Pro home office dar certo Você vai ver Eu vou mostrar para a moçada Como fazer Pro home office dar certo Você vai ver Primeira dica Não trabalha da sua cama Segunda dica Tira agora esse pijama Lave esse rosto E aproveita E toma um banho Senão vai feder Você vai ver Como fazer seu home office Acontecer Escolhe um canto E se ajeita na cadeira E vê se fica Longe dessa geladeira Vou te dizer Com essa coluna E com essa pança Tudo vai doer Você vai ver Como fazer seu home office Acontecer Última dica Pra você ficar ligeiro Fecha sua câmera Quando for no banheiro Te cuida, irmão Mostrar a bunda Pro gerente É demissão Você vai ver Como fazer seu home office Acontecer Ae, garoto Bruno Romano Valeu, gostão Esse paulista Que vai estar Dia 13 Agora Rio de Janeiro Em maio 14 vitórias 22 Goiânia 23 Brasília Obrigado, Brunão Obrigado, gente Valeu Daqui a pouco ele volta aqui Pra Paola Oliveira Diogo Nogueira Todo mundo faz aniversário No mesmo dia Até casal A Thayla Thayla E Ayla Quem mais? Humberto Bardim Anderson Silva A Gabriela Duarte Ana Paula Araújo Alice Braga Walter Casagrande Júnior Pra essa galera O Bruno Romano Maria Padilha O que você achou do Bruno Do texto Da interpretação E do enfoque que lhe deu Eu gostei, claro Eu acho muito engraçada Essa coisa do gourmet Já é um assunto que eu gosto Gourmet e raiz Quando ele botou Hashtag e tá pago Eu já caí de rir aqui Porque eu acho muito bom isso E ainda por cima Toca um cavaquinho Com competência Então é um cara que tem um talento pro Morfus Em cara que é uma plateia A vontade Achei ele totalmente a vontade A vontade no planeta E ainda canta Eu achei ele muito interessante Muito legal E aí Cássio O que você achou de diferente Nessa apresentação do Bruno Ah, eu adorei Inclusive essa história Eu acho que todo mundo Padeceu desse mal De ter que fazer as coisas Dentro de casa E quando ele começou A falar da cozinha Das questões Eu adorava Cozinhar pra amigos Veio essa pandemia Não posso ver uma cozinha Eu acho uma coisa Insuportável Acho que no auditório também Ninguém aguenta mais Então eu acho que Essa comunicação que ele buscou De catar uma realidade Que todo mundo passou Uma dificuldade que todo mundo passou E transformar isso Em humor Eu acho que Essa é uma Uma dádiva dos comediantes Eu adorei E de quebra Ganhei uma homenagem Ali por causa do Castelo Radimund Então eu adorei Um dos mais premiados programas Da história da televisão brasileira Fafi Você fica muito ligada Na reação do público Como é que foi? Olha Essa modalidade De stand-up É muito difícil Porque o sujeito Chega aqui de cara lavada E se não tiver Gente Eu sei que eu estou sendo prolíquista Com esse negócio do texto Mas é fundamental E eles é que fazem as coisas Eles já trazem aqui A gente não dá o texto pra eles Então assim Foi muito legal Essa coisa do raiz E do gourmet Eu assumo que eu sou uma gourmet Entendeu? É suor Eu sou toda chatinha Mas assim Ele chegou aqui E fez E as meninas Estavam morrendo de rir Eles aqui Todos os nossos amigos Nossos colaboradores Rindo também E se identificando Isso que é mais legal E se identificando De uma maneira Bem humorada Mas Bruno arrasou Vou lá ver o show do Bruno Agora atenção Especialmente Pro Márcio Santoro Sérgio Gordilho Todo mundo fazendo aniversário Camila Queiroz Kleber Toledo O Alves Você sabe que você não tem cara de pau Então você sabe Mas tem muita gente tímida Que não consegue se enturmar Você é outro arroz de festa Vocês dois se combinam bem por isso Eu sou tímido Bruna, tem gente que pensa que dança E a dança acaba ajudando mesmo Então vocês vão aprender Se você acha que é difícil enturmar A dança vai te ajudar Você vai conseguir amigos e amigas Porque o mundo vai mudar Quem manda essa É o professor Rubens Ramalho Aê garoto Do terror Para Superar os traumas Fala meu Quer dizer que Você fez a primeira lição Era como superar nos filmes de terror O medo com a dança Agora é diferente O cara que é tímido, retraído Exatamente Ele pode se enturmar Se ele sai de uma cidade qualquer do Brasil Isso Foram para a China Ele se enturma na dança também Se enturma Ainda mais onde eu trabalhava Sabe? Onde você trabalhava? Eu trabalhava num clube Que o povo tinha dinheiro demais da conta Ah, quando tem muito dinheiro é pior Dinheiro é pior ainda Porque você para se enturmar Você não é muito bom das foias Aí você fala Como é que eu vou enturmar? Eu fui lá e Achei Olha aí Então vamos aprender Seja você com dinheiro Ou não Até porque amanhã Você pode ficar bilionário Não está se enturmando Vai se lembrar do teacher aqui Manda ver mesmo Vamos lá Boa noite, gente Vocês estão bons? Estão bons, né? Graças a Deus Deixa eu te falar com vocês um negócio Eu dava aula Eu dava aula num clube Onde o povo era muito rico Muito rico Muito rico E esse povo tem muito dinheiro Parece que eles não sabem dar nome para cachorro, não Começa aí Porque na porta do clube Tinha um cachorrinho bonitinho A coisa mais linda Desse tamaninho aqui Aquele pelo branco escorrido Eu falei Ah, que coisa Aí eu falei Como é que é o nome? Que fofinho ela Thor Falei, não é não Thor, não é não, dona Cachorro desse tem moral nenhuma para chamar Thor Não pode Nunca vai chegar lá Como, Faustão? No máximo é um Lulu É O cachorro desse não tem moral para latir Você vai brigar com o cachorro Ele deve latir assim É cachorro de porta-luvas Isso mesmo Exatamente Aí que eu fui perceber o seguinte Porque esse povo que tem as condições Eles gostam muito de animal, né? Gostam ter animal Isso Aí eu fui enturmar numa conversa desse Eles viraram para mim e falaram assim Ô, Rubio Falei, oi Você tem cavalo? Falei, tem cavalo Sim E não tem Qual cavalo você tem? Falei, os Mangalagos Machador Mineiro Machador Aí ele tem mesmo? Falei, tem Aí que eu era professor de sapateado nesse clube Professor de sapateado Aí o sapateado me ajudou a enturmar com eles Você tem cavalo? Falei, tem Aí eu falei O que tem a ver o sapateado com o cavalo? Que? Mior coisa que tem Porque eu virei para eles Falei, por exemplo Você vem embora Você vem para cá como? Ele de carro Falei, eu vim de cavalo Aí na hora que eu estava saindo Eu virei a esquina Para ninguém me ver, Faustão Aí eu falei assim Tchau, piscê É 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 A velocidade do cavalo É É É É É É Segura É É Aqui ele vai e você mantém a mentira Tá vendo? Exato que eu sentei cavalo, Faustão E o cavalo estaciona sozinho também Só assim, você deixa ali Você vai Por isso que eu não dou trabalho também A outra coisa Hã? Povo de Deus, abençoado A outra coisa que ajuda Que eles virou para mim na outra conversa E falou Rubi, lancha Você tem lancha? Eu falei Tem Aí Eita Tem lancha também Homem tem cavalo e tem lancha Aí, Faustão Porque o clube desse povo, né? É Tem lago É É É a cabeça Do povo que tem a folha E a cabeça branca da lancha É O povo tem lago no clube desse No meu É no máximo uma piscininha Né? O clube nosso E você não entra na piscina É de boia não É de capacete de obra Porque as crianças vai voando Patu que é lago pulando Bate uma criança na sua nuca Aí Eu estava atrasado para ir trabalhar Me ligaram Ô Ru Onde você está? Falei Estou chegando Aí ele Chegando como? Falei Vou de lancha Só estou arrumando o motor dela aqui E estou indo Coloquei no viva voz Olha aí Ao sapateado me ajudando em tomar de novo Não é possível Espera aí O que tem a ver sapateado com a lancha? Falei Só vou consertar o motor aqui Já vai Vamos deixar que agora pega Essa lancha está difícil de pegar Ih, pegou Aí você mantém na mentira e vai feliz Olha aí Tinha que ser um mineiro para trazer uma lancha Mangalarga Mineira Esse é o Rubens Ramalho Só uma coisa, Faustão Não deu certo Uma coisa que o sapateado não ajuda Povo de Deus Bençoado aqui da plateia Até agora está vendo tão bem o sapateado Porque viraram para mim lá e falaram assim Você dança, né? Falei, danço Se você der, faz um sucesso com a mulherada Faz não Faz, você faz sucesso de Marcas Muel Faz não Faz, você dança o quê? Sapateado Fala, sapateado é pura sedução, né? Sim, lógico Impressionante Vou mostrar para vocês Vocês vão me falar se sapateado é pura sedução ou não, tá? Olha aí Step by step Olha lá, vamos lá Você vai ver, pessoal Cuidado que vocês não querem vir aqui, tá? Atenção Imagina, eles falam que sapateado é pura sedução Imagina eu numa balada Querendo seduzir alguém Eu vou lá e mando assim, ó Olha lá O forte é o diálogo Olha lá Aí tem aqui, ó O final do diálogo aqui, ó Olha lá Rubens Ramalho 19 anos de história Esse mineiro Trazendo aqui a arte da dança Como forma de humor para a galera Obrigado, Rubens Daqui a pouco tem decisão aqui Vamos ver quem vai para a final Tirulipa Você gosta quando faz essa coisa Eu não disse para tu Diferente O menino é diferente Onde é que já se viu uma apresentação dessa aqui Com sapateado A primeira vez que eu vejo na minha vida Ele inovou a comédia Você viu que o moleque colocou as piadinhas Dentro das fularais dele E o bicho sabe sapatear Isso é o diabo pulando aqui em cima da gente Ele sabe Não é? É inovação da comédia Diferente Cada um segue um viés Vai para usar uma linguagem da economia Segue uma tendência Um caminho, né, Cássio? Não, é maravilhoso É o humor físico Ele trabalha em cima de humor físico Tá vendo? É porque as palavras ele sabe colocar Então contrata o Cássio de Inter Obrigado Eu sou apaixonado por dança E o cara dança bem Sapateado é uma arte difícil É uma arte difícil para burro E o cara consegue fazer humor Sem contar que ele tem essa coisa da brejerice Quando fala Dessa brejerice mineira É, uai, sei o que uai Pô de Deus Pô de Deus, amém Que escorrega tudo para a gente É uma delícia E é legal porque a Fafi A própria Maria lembrou bem O Bruno, o primeiro Toca bem o cavaquinho É a mesma coisa Esse cara sabe dançar Você tem esse dono É difícil Eu fiz sapateado Eu fiz vários musicais Eu fiz também Afundou o teatro Afundou o teatro fênix Cara De seis anos para cá O médico falou Ou anda Ou sapateia Eu preferi só andar Vamos só andar que está bom Só andar que está bom Olha aí galera Olha o conselho da dona Fafi Tem um determinado ponto da vida Que é melhor se optar Ou se só anda Faz bem uma coisa ou só Se você já está andando bem Fique por aí Não vai correr Não vai fazer o que você não sabe É verdade? Não faz não É isso aí Não faz não E ele cara Ele Nossa Ele conseguiu Muitas risadas Ele conseguiu Agora eu acho Particularmente Que me orgulha muito É que ele Ele é mineiro Mas ele com certeza Fez uma faculdade No Ceará Uma faculdade Que Tirulipa fez também Que é a faculdade Tiririca Sociedade Anônima É verdade É verdade Do clown É isso mesmo É aquela faculdade do clown De fazer De aproveitar Não é, Anny? É a arte do circo, né? É Exatamente O Tiririca até ficou É isso que eu queria dizer Desde o começo Eu estava tentando Ficou com ciúmes Quem? Tiririca O Tirulipa Ficou com ciúmes do garoto Porque Tirulipa Não sabe sapatear Quem? Você Vai lá que eu quero ver Vai lá que eu quero ver Vai lá Tirulipa Tirulipa Vai lá Vai lá sapatear Que eu quero ver Ele foi dançarino de forró Forró não era pé de serra É pé de chumbo Ficou com sapato É apropriado, né? Isso Não Deixa eu buscar a ferradura lá Depois que fica malhão Olha o barulho Pegar lá Não vai não Tem que saber Atenção, galera Olha aí Comemorando aniversário Esse mês de abril Ana Maria Braga Mauro Mendonça Que bandeira Paulo Zulu O glorioso Supla O... Quem mais? O Flávio Rico Antônio Fagundes Fábio de Mello Maurício Matar Clarícia Bujamra Beto Saad Zé Roberto Maluf Lucas Lucco Agora quem vem aí Hoje já tivemos dois Terceira fera Dona Anne É uma fera mesmo Ele viaja o mundo Abrindo os shows Do Whindersson Nunes Ele vai fazer hoje O Guia Turístico O Guia Turístico de Jericoacoara É de Teresina Tem sete anos de carreira Tem show dele agora Na Europa Exatamente Vai abrir a turnê Do Whindersson Nunes Na Europa Viaja sempre com ele É o Robinson Souza Filho da dona Zenaide de João Lourenço Ele vai aprender com o Robinson O que é essa coisa de Ser guia Que se o cara é guia E em Jericoacoara É moleza Mas ele dá dica De como o cara Ser guia de turismo Pro cunhado Pra sogra Pra quem for Em qualquer lugar do mundo Tem uma estratégia Não tem? Pra ser guia Sim, tem Eu fui lá E em Jericoacoara Reparei algumas coisas E me lasquei muitas Que lá o negócio é complicado Mais do que você tinha Se lascado aqui Na Praça da Sé? Não Ali não tem comparação Não, aí não Me jogaram no metrô Aqui na expedição Lá é excursão Lá eu fui obrigado Na estação da Sé Aqui lá eu fui por querer Ah, bom Então Um dos pontos mais visitados No Brasil Jericoacoara Ceará Olha aí Grande Robinson Souza De Teresina Para o mundo Manda ver, Robson Fui lá Fui lá Fui lá Fui lá em Jericoacoara Coisa que eu reparei Uma coisa que eu recomendo muito Vá conhecer em Jericoacoara Que fica no nosso Brasil É um paraíso A coisa mais maravilhosa do mundo Outro conselho que eu dou É leve dinheiro, viu? Ah, é? Leve bastante dinheiro Porque, rapaz Eu achei que meus 300 reais Ia dar quatro dias É mesmo? Ô, decepção Eu cheguei lá Eu falei Vamos jantar em restaurante caro Vamos comer na pracinha ali Um cachorro quente Que, inclusive Eu fui prover o cachorro quente Daqui de São Paulo Achei diferente Desci aqui da estação Fui e Vi uma banquinha de cachorro quente Vão provar o cachorro quente Daqui de São Paulo Cheguei lá e falei Moço, me deu o cachorro quente completo Ele, completo de completo O que eu quero é bem completo Ele me deu Cheio de purê de batata Sim Eu falei Que que é isso aqui, moço? Aí ele, purê de batata Eu falei Por que tu colocou purê no pão? Ele, aqui a gente coloca purê no pão Eu digo Pô, bota arroz também Meu amigo, faço logo o prato completo Fui lá em Jericoacoara Fui na praça Fui comer o cachorro quente Cheguei lá e falei Moço, me deu o cachorro quente completo Aí ele, completo de completo Ele, rapaz, novidade Aqui tem salsicha de porco Eu digo Salsicha de porco? Eu quero Eu comi Tava uma delícia Fui pagar Falei quanto foi que deu Ele, 80 reais Urra, meu Um cachorro quente, moço? Ele, 80 reais Eu Por que? Ele foi com salsicha de porco Mas foi tu que me ofereceu É tu que faz o preço da gasolina É ladrão Ave Maria, tu do caralho Fui fazer o passeio de bug Levei dois amigos meus Levei dois amigos meus Pra fazer vergonha no meu lugar Aqui eu não gosto de passar vergonha sozinho Levei Márcio e Samuel Que nunca foi num lugar chique na vida E você é um cara que nem a gente percebe Que nem liga pra comida Nem sei porque você foi Imagina Como de tudo Só não como pouco purê E ainda leva dois amigos Pra fazer vergonha no meu lugar Aqui eu não gosto de passar vergonha Levei dois Márcio e Samuel Nenhum dos dois foi um lugar chique na vida Fomos fazer um passeio de bug Nas dunas Linda Coisa mais linda Cheguei no cara do passeio de bug Eu falei Irmão, como é que é o negócio aí do bug? Aí ele, 500 reais Eu falei Tá vendendo bug barato Aí ele falou assim Não, meu passeio 20 minutos 500 reais Pode ir só 3 pessoas Eu digo 3 pessoas Do nosso lado Tinha um grupo de cearense 12 cearense E fomos 15 E em cima do bug do cara 15 Eu fiquei com raiva Aqui do lado Tinha um grupo de dinamarquês Que é aquele povo da Europa Que não se emociona com as coisas Que é a primeira pergunta Que o cara faz O passeio do bug Ele fala assim Você quer o passeio Com emoção Ou sem emoção? Isso, velho Eu falei Me respeita Que eu sou motoqueiro, rapaz Eu quero muita emoção Eu quero bastante emoção Bota o Roberto Carlos Pra ir dirigindo Que eu quero emoções Isso Rapaz O bug dos dinamarquês Desceu com uns 300 km por hora Na Arduna E eles dentro Do carro assim Uhul Olha aí It's very red cow O meu com 15 em nordestino Imbicou pra descendo Eu já tava Capota moço Capota Rapaz Ô vergonha grande Meu amigo Já chegou Já depou Do motorista Meu Deus do céu Aí o outro É o caminhão do leite Eu digo Para, minha gente Ô vergonha Eu saí de lá Morrendo de vergonha Cheguei no resort Pra almoçar Na frente do Alagoa Azulinda Eu falei Márcia Samuel Não faz vergonha aqui, não Já fez vergonha demais Márcia, relaxa Ficamos 10 minutos Ninguém entendeu Márcia É, garçom Chega aí, meu parceiro Nós tamo é pod, é? Rapaz Mesas viraram pra gente Olhos nativos O garçom chegou Ligado que nós era pobre Falou assim Diga, minha filha Tem petit gato Eu falei Márcia, petit gato Já é cara em Teresina Imagina aqui Aí ele tem petit gato Não, mas tem mousse de maracujá Eu digo Mousse de maracujá É barato Você conhece Aqui lá em casa Com 10 reais Eu faço 3 travessas Olha aí Eu perdi, Márcia Ela quer um mousse Sentiu vantagem aí Ela quer um mousse, mousse O cara foi No meio de todo mundo Ela É, meu parceiro Quanto que é mesmo? Eu falei Perguntou o preço Meu tio Do cara Ele gritou de lá 80 reais, minha filha Ela Por que, moço? Aí eu Deve ter salse Cheio de porco, Márcia Certeza Olha aí As aventuras De Jericoacoara Do glorioso Tudo caro Tudo caro Saímos de lá Eu falei Rapaz, eu quero dar um rolê Aqui em Jericoacoara Tipo assim Uma festa de noite Uma baladinha Aí o Samuel falou assim Robson, aqui tem o forró Do francês Que é um forró Que foi fundado Por um francês Lá só vai gringo Só vai gente de fora Eu digo Bora gastar nosso inglês Primeiro módulo que eu fiz Foi eu e o Samuel Que Márcia fez muita vergonha Deixamos lá no hotel Chegamos eu e o Samuel lá Chegamos lá Só tinha gringo mesmo Nenhum dos garçons Falava português Chegamos lá E o Samuel Eu falei Ixi, Maria Deu ruim pra se entrosar agora Aí eu vi uma loura Eu digo Samuel, vou chegar nela Samuel, Robson Tu vai falar o quê? Você vai falar nem português direito? Eu digo Samuel Cheguei pertinho dela Fui caminhando Quando eu cheguei perto dela Eu levei uma topada Derbeu o caipifruta Da mulher no chão Eu falei Jeová Se tiver salcicha de porco Eu tô lascado Meu amigo Eu olhei pra cima Eu queria pedir desculpa Pra gringa Mas eu fiquei tão nervoso Que eu esqueci o português Aí eu quero pedir desculpa Eu só Samuel Como é desculpa inglês? Aí Samuel Congratulation Aí eu olhei pra mulher Eu falei Congratulation O beautiful girl Ah, eu cresci Fui pra cima Eu cresci Aí ela sem entender nada Ela olhou pra mim I don't know a destende Eu digo Vai adester agora Peguei o celular Formulei uma frase Aqui no tradutor Olhei pra ela E falei Beautiful blonde You are from É de onde você é? Ela olhou pra mim E disse Beautiful black I'm from Itaquera Olha aí Esse é o glorioso Robinson Souza Agora Em maio Abrindo shows Na turnê do Whindersson João Nunes Na Europa Filho da dona Zenaide Pai do João Lourenço Eita Sete anos de carreira Obrigado Robson Daqui a pouco Você tá de volta Aqui pra saber O futuro De cada um É a primeira semifinal É a primeira semifinal O novo humor Do Brasil Superfafi Tem aí O componente Do nervosismo Tem uma série De coisas Especialmente agora Na semifinal Isso aí Também conta Você vê a reação Do público Eu acho Até que o que atrapalhou Um pouquinho O Robson Ao meu ver Que é Ele está aqui Porque ele já mostrou A competência dele Eu acho que ele tava nervoso Tinha momentos Que eu não entendia O que ele tava falando Ele falava muito rápido E a cabeça baixa E desculpe Mas eu não entendi Às vezes O que ele tava falando Eu acho que ele se prejudicou Na nossa apresentação de hoje Por conta disso Esse é o meu parecer E isso na primeira vez Você não tinha notado isso também O Tirolipa Ele é nordestino também Nós cearense Nordestinos Globalizando Todos nós Nós já falamos rápido Globalizando Olha onde ele foi agora Falando bonito também Nunca vi o gerúndio Tão bem usado Tenho que falar bonito também E assim A gente já fala rápido Na natureza Sim Mas numa hora dessa O nervosismo Acelera mais o negócio Parecia que ele tava No número dois Do WhatsApp Eu acho que Acho que faltou Dar mais uma Uma respirada Assim Tava no É isso O Maria Aqui todo mundo Falando do tal Do timing Da comédia Dá um respiro Mas ele tem O pior que ele tem Ele é sensacional Principalmente no começo Eu acho que depois Ele foi Foi ganhando mais confiança Ele foi relaxando E eu acho que ele tem Uma coisa incrível Porque eu fiquei aqui Ouvindo uma história Eu esqueci que ele era O comediante Que ele tava fazendo bonito Pra todo mundo rir Eu achei que era uma história Deliciosa Que eu tava com um amigo Que eu conheci hoje Mas adorei E eu tava ouvindo aquela história E eu vi as imagens A mulher O cara Eu vi os personagens Todos Eu acho que ele é muito hábil De criar os personagens Todos Eu acho que ele criou Um elenco Tinha vários atores Aqui em cena com ele É impressionante Então esse lado Eu acho muito bacana E outro detalhe também Que você percebe É que O cara da qualidade dele Esse cara orientado Como diretor E você é diretor de teatro Ele tem um potencial Muito forte Sem dúvida Ele tem uma coisa Narrativa dele Por exemplo O jeito que ele fez A história da salsicha De porco lá em cima E retomou A piada Duas piadas Três depois Ele retoma O mote da salsicha Então é muito legal Ele tem uma inteligência Na descrição do texto Na narrativa Muito bacana O que eu reparei Durante esse Mochila do Riso É que o humor A maior dificuldade É a pessoa deixar A vaidade de lado Você acha que Isso também É mais difícil Para as mulheres Pela sociedade que a gente vive Deixar essa questão Da vaidade do lado De zoar consigo mesmo Ou não? Sim É mais difícil E eu volto a repetir Eu sou de uma Parabéns É verdade Palmas Para Little John É verdade É uma dificuldade A Maria sabe disso Mesmo como atriz Ela sempre foi esbelta E nós mulheres Agora A Maria Que não fazia assim Tanto negócio De zorra total Nem de humor Ela era mais chique Mas era engraçada Não Sempre foi Sempre foi Olha só Mas aí assim Eles obrigavam a gente A ficar feia Eles obrigavam a gente A coisa começou a melhorar Com a Heloísa Perricê Da frente Porque era difícil Botar a Heloísa Perricê Feia É a coisa da comediante Eu quando Eu comecei aquela época Do Besterol No Rio de Janeiro Foi Eu era dessa turma Eram meus amigos Mas eu Eu não tinha um tipo Para poder Porque tinha que ter Ser a Cláudia Gimenez Tinha que ser o Caram E o Miguel Vestidos de mulher Então para mim Eu não consegui Entrar no Besterol Foi ruim para mim Naquele momento Consegui fazer em novelas Humor Em teatro Sempre puxo Puxo um pouco Eu gosto de humor Mas é realmente É esse lado aí Para a mulher Agora que mudou Galera Tem mais três feras aí Para chegar Não é isso Anny? É isso Tem mais três feras mesmo E dessas São seis no total Seis no total E três vão para a grande final Quero ver Então a galera aí Carol A galera já está Dando a nota Em cada apresentação Não é isso? Está dando a nota E a opinião Hoje para a galera do lado Um opina no outro Olha Porque sabe que hoje É um momento especial Não é Faustão? É porque na verdade A galera sabe Da responsabilidade de cada um Que para eles É o futuro artístico Exatamente Então levando a sério Uma virada na vida Logo depois Dos reclames da banda E vem aí Mais três feras Hoje é a semifinal Sairão Dois Três finalistas Será quanto vão sair daqui? Depende dos votos da galera Depende dos Da votação do júri Para a grande final O novo humor do Brasil Aqui no Mochila do Riso Estamos voltando daqui a pouquinho Aqui diretamente do auditório João Jorge Saad Sede da banda do Morumbi É a galera do Faustão Com um saco de risada E destacando a galera Que está comemorando o aniversário Nesse mês de abril Roberto Carlos Braga Primeiro e único Lisandra Solto Rodrigo Barão Da Pisadinha Nívia Stelman Juan Alva Renata Cerebelli Flávio Silvino Giovanni Meller Otávio Schmidt Marco Luque Leone Já apresentamos três concorrentes Nessa semifinal Para este super júri Que tem hoje Maria Padilha Cássio Escapim Dirigindo O filho do rei O filho da rainha Olha aí É em Portugal agora E mais Fafi Siqueira E o glorioso Tiro Lipa Rei das paródias Quem vem agora? Dona Anne Lotherman Quem vem agora? Vem dando dicas Para uma festa sertaneja Em casa Isso é bom É verdade As pessoas querem fazer Festa do Havaí Baile de debutante Agora Festa sertaneja Que é um ritmo Quase não toca Quase ninguém Mas é uma festa Para cima Não é festa para baixo Aqui O Marcos Vinícius Barbosa O popular Marcos Vinili Ele tem 20 anos de carreira Brincadeira O homem aqui Filho da Dona Maria de Fátima Do José Que já está no céu Pai da Malu Ele vai estar agora Dia 8 de maio Em Santo Antônio de Padua No Rio E ele vai trazer Para a galera Então Como você Pode fazer Uma festa sertaneja Na sua casa Só você E o mundo Vem aí Marcos Vinili Eita Boa noite galera Boa noite O homem que revolucionou A música MPB Agora No mundo sertanejo Que ele também foi promoter Antes de começar Na música Afinal você Começou como cantor E compositor Começou cantando Na noite Você começou Como humorista Ou você começou No América Mineiro De médio volante Não deu certo E caiu na música Como é que foi Marcão? Eu comecei Acho que Eu diria que Tocando violão Meu pai me ensinou A tocar violão Eu tinha 6 anos E cantava também O seu Zé Barbosa A gente era Barbosa e Barbosinha Em Nova Contagem Beijo Nova Contagem Barbosa e Barbosinha Nome de goleiro Compor eu só comecei A partir dos 14 anos Comédia Eu só passei a fazer Em 2012 Eu quero dizer até Que eu vou fazer 30 anos de carreira Esse ano Porque são 20 como cantor Mais 10 como comediante E é isso Estamos aí nessa empreitada Mais uma Então a partir de agora Para a observação Do Cássio Escapim Maria Padilha Fafim Siqueira Glorioso Tiro Limpa E essa galera toda No ar Marcos Vinili E você quer fazer Uma festa sertaneja Você acha que sabe Não basta levar a dupla Para cantar Tem outros ingredientes Que ele vai mostrar Para rimar É verdade gente Porque é o seguinte Um show sertanejo É muito caro Vai pagar o cachê Do embaixador A gente não é o Faustão Faz uma pizza Lá na casa dele Vai todo mundo Vai Leonardo Vai Zezé de Camargo Vai todo mundo A gente não Então eu descobri o seguinte Você mesmo faz a sua festa De Barretos Na sua casa Barretão No seu churrascão Vai aprender aqui No Faustão Leva o touro também Tudo Com vinilão É isso aí No final Ela leva o chifre Exatamente Eu desbloqueei Os segredos Dos cantores sertanejos Se você destravar É inteiramente grátis Não precisa baixar o app Sem consulta O SPC ou Serasa Eu vou ensinar Para você agora Como O que você vai fazer Para garantir A festa de Barretos Ele tem a senha Das duplas sertanejas Por exemplo Para o Gustavo Lima Para você fazer O Gustavo Lima Na sua festa É só você cantar latino Fala Gustavão Não é música do latino não É lati mesmo Igual o Rottweiler Tem que fazer Porque ele faz Aí manda aqui Esse cabelo cor de ouro Que me deixa louco Esse sorriso Nos seus lábios Que eu me entrego Não sei mais A minha vida Sem você Fala assustado Cada um tem um jeito É mesmo Cada um tem um jeito Para você ter Jorge e Matheus Grande sucesso Jorge e Matheus No seu churrasco Você mesmo vai fazer O self-made É assim que fala? Chama o cunhado Faz um que faz o Jorge Outro Matheus Exatamente É só cantar rindo Olha que simples É muito fácil Canta rindo Faz o Jorge e Matheus Ele manda aqui Olha aí galera Destravando as duplas Agora Enquanto o Jorge e Matheus Canta rindo O Leonardo canta chorando É sério É sério No CD ele canta chorando Nas lives o Leonardo Tá o que? Contando piada Falando palavrão Bebendo Na música é verdade Exatamente Mas no CD Romântico No CD ele chora E manda assim Dramático Aí você tem que chorar Pra sair o Leonardo Tem que chorar Olha lá Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Aí você fala Ele canta com o útero É isso mesmo Exato Aí você pensa assim Mas e na música animada? Olha lá Tem que chorar Porque o Leonardo Até na música animada Ele chora E aí você não consegue Relacionar a letra da música Com a voz dele Aí Leo Bora Ele manda aqui Sou louco Por vovó E arrasta pé Não parece? Aí ele fala assim Festa na roça É pra Landebou E se fosse ruim? Como é que o Leonardo ia cantar? A pesquisa do glorioso Marcos Vignini Aí ele fala assim Hoje é sexta-feira Imagina uma segunda de chuva Ah meu Deus do céu Agora tem o Daniel O Daniel é maravilhoso Que voz linda tem o Daniel Sou muito seu fã Daniel, sou muito seu fã Só que o seguinte O Daniel ele rouba na brincadeira Desculpa Daniel Mas tu rouba Porque ele não canta Nem a palavra inteira Ele só faz algumas sílabas Ah é? É Mas ele faz com tanta convicção Que você acha que você entendeu Entendeu? Sim Como é que é? Olha lá Aqui ó Linda Mundo Sou Você Não vai fazer um treinamento O texto do Daniel Impressionante Você consegue fazer um treinamento Quer ver? Olha lá No refrão No refrão Ele já melhora Faz o Daniel normal E o Daniel É Ah porque tem o Daniel No refrão Ele abre mais a boca E cantando Você vai ouvir Minha declaração de amor Vai dar uma impressionante Diferente Amamos o Daniel Daniel Por favor não briga comigo Quem mais? Tem o Christian Ralf Christian Ralf Foi quem ensinou o KLB A cantar com bala de menta na boca Olha aí meu Já vi supositor de menta Bala de menta Bala de menta Pra cantar o Christian Ralf Porque ele manda aqui Você não sabe o que eu sei E você se chamou por outra pessoa É o cantor no orgasmo Olha aí meu É isso mesmo Olha lá E o KLB aprendeu E aí ele mandava aqui Como eu quero te amar Te amar Ele aprendeu direitinho Olha os segredos Que ele descobriu meu Olha lá Tem o César Menotti Fabiano Eu amo o César Menotti Fabiano A gente se conheceu em Belo Horizonte Quando eles estavam começando Lá no Café Cancun Isso mesmo Adoro o César Menotti Fabiano Mas como que você vai fazer O César Menotti Fabiano Na sua casa No seu churrasco Você mesmo vai fazer É só você cantar Como se fosse a última notícia Da sua vida A notícia do fim do mundo O tom é bem lá em cima Não, porque ele canta Como se fosse a última coisa Que ele tá fazendo Sabe, tipo assim Nossa, vou botar tudo aqui E manda aqui Assusta também Me dá um susto Como um anjo Você apareceu Na minha vida Olha aí, meu Galera lá da Balmain A Tatiana Do Aravartalian Direto pra você Maria Padilha É impressionante A versatilidade Que talento, né A gente tava aqui falando Quanto talento E eu acho legal Ele Porque a gente Ouve esses cantores A gente não repara Nessas loucuras E eu achei ele aqui Aqui hoje A gente falou Do nervosismo Eu achei ele Muita vontade É Achei que ele tava Brilhando Ele tava feliz Porque o comediante Ele tem que tá feliz Pra fazer os outros felizes Até porque ele já tem 30 anos de carreira É, ele tem estrada Ele é um talento Talento Um talento O imitador Ele faz exatamente Até isso Ele pega Essas Essas pequenas nuances Que as pessoas têm É E aí a gente A gente, né Porque Eu sou imitadora A gente aumenta Uma característica Que seja, né Ô louco meu Olha E aí a gente aumenta, né E E a Fafi É uma das Únicas E que faz uma Interpretação Do Golias Eu convivi com o Golias Foi amigo De frequentar a minha casa O Golias era tão doido Que ele ligava Duas horas da manhã Dormindo Claro Duas horas da manhã Você pensa que é Tempo do telefone fixo Aí então eu ligo amanhã Não, pô Fala agora Aí eu mandava ele ligar Pro Caçulinha Que é amigo dele também Então Só que Ela tem uma característica Que é uma facilidade absurda Por isso que esse Espetáculo dela Em homenagem a Dercy Só ela vai fazer E vai fazer bem feito mesmo Não tenha dúvida nenhuma disso Caçulinha Você gosta de humor com música ou não? Maravilhoso Esse homem é maravilhoso Ele tem essa coisa Que a Fafi já falou Também Que é o seguinte Ele potencializa A característica De um cantor Que a gente conhece Todo mundo conhece Entende esse humor Ele faz isso Ele faz isso com extrema Simpatia Carismático Ele é carinhoso Com o artista Que ele tá Brincando Que ele tá Fazendo essa caricatura Com imenso carinho E o cara Tem que saber Muito de música Claro Porque ele é muito bom músico Então ele precisa ter Essa habilidade Fenomenal De trabalhar bem com a música A gente teve um humorista Que era o Juca Chaves Que fazia humor musical Jura? Jura? Ele tinha uma pegada Mais política Mais radical Mas é o tipo Do menestrel Então eu acho O talento desse cara É genial Mais vivo do que nunca Espertíssimo Tirolipa Você Fala toda hora Que é difícil Você é a Fafi Que vocês estão Desde o começo aqui E fica cada vez Mais difícil Porque Mesmo pro público Escolher É um tipo Muito diferente Um do outro Ele não faz Você Ah, mas lembra Parece Não parece Ele faz igual É impressionante O cara fez o Daniel Tu pediu pra fazer de novo Eu vi o Daniel Coisando E realmente Você não entende O meu dia Eu jamais Realmente Você não entende Realmente É isso aí mesmo E quando ele Quando ele disse Que realmente O cara estava à vontade Ele estava à vontade Como se ele estivesse Na sala da casa dele Ele chegou numa boa Porque da outra vez Ele fez Foi bom também E agora Arrebetou Pra mim Até agora O melhor da noite Eu achei Agora que você vai ver Então Vamos ver Olha aí Tiro Limpa Filho da dona Rose Filho da dona Rose Que está no céu Roberto Luiz O pai dele 20 anos de carreira O Thiago Chagas Tiago Chagas Com a dona Fernandona Olha aí Homenagem a Fernanda Montenegro Dona Fernandona Cada vez que ela vem aqui Cada vez que ela vem aqui Ela fala de um assunto Diferente Olha aí Meu Deus Faustão Agora na Academia Brasileira de Letras Vai ser presidente Da república Ninguém segura a dona Fernanda Só que ela também Está metida na internet A Fernanda Torres Está preocupada Porque ela não dorme mais Ela fica madrugadas E madrugadas Na internet Fernanda Exatamente Faustão Olá Olá Meus queridos Meu Deus Você fica lendo Você fica com o joguinho Com seus netos E bisnetos Estão preocupados Que você está com o joguinho Está você e o Fagundes Com o game Eu sou gamer E vocês não estão dormindo Estão sabendo de vocês dois É gamer Gamer Então Negócio da madrugada E você vai até as seis da manhã Ninguém aguenta lá na família Está todo mundo desesperado A gente não tem mais tempo Para dormir não Faustão E a senhora está desafiando Todo mundo na internet Desafiando todo mundo Então se prepare Olha aí Tudo o que faltava Dona Fernandona Desafiando você Que é viciado na internet Olha aí Meu Deus Faustão Eu vim aqui para desafiar O Whindersson Nunes Compreende? Compreende? Eu vou desafiar O Whindersson Nunes Porque meu Deus Agora que eu Só faltava isso Que eu aprendi Que ser atriz Não é? A gente Não basta mais atuar A gente tem que ser blogueira Tem que até lutar boxe também Tem que dar porrada aí Então vou desafiar O maior de todos O Whindersson Nunes O meu treinamento Não é com levantamento de peso É com levantamento de prêmio Compreende? Então eu fico lá Melhor atriz Melhor espetáculo Melhor atriz Melhor espetáculo Imortal E já estou treinando E já estou treinando Faustão Já estou treinando Tô treinando igual Todo povo brasileiro Você sai da academia Você sai da academia brasileira de letras E vai para outra academia Academia de ginástica E vou E vou sempre treinando Igual todo povo brasileiro Não é? Todo dia Me esquivando de golpe Não é? Golpe do zap Golpe do pix Golpe do nude Golpe do nude Tem que ter jogo de cintura mesmo Dona Fernanda É verdade O golpe está aí Meu Deus Cai quem quer Golpe de gasolina Golpe de tudo É Está aí o golpe Cai quem quer É isso aí E eu também Fausto Já estou com meus seguranças Não é? Porque eu vou com meus seguranças Para a luta Que me falaram Que tem três assaltos Não é? Aí eu estou seguindo No país dos assaltos Tem três assaltos ainda? A luta tem três assaltos Não é? Tem que ir com segurança Então Você está preparado Com essa segurança Exatamente E já estou também Meu Deus Eu estou lançando Também para desafiar Ele O livro de piadas Não é? É o livro Fernandotas Anedotas da Fernandona Compreende? Então vou contar para você Vou contar A avó Deu cinco reais Para o neto Não é? E pediu Para ele devolver Dois de troco Deu cinco reais Pediu dois de troco Qual o nome do filme? Qual o nome do filme? O filme Deu cinco reais Para o neto E pediu dois de troco Qual o nome do filme? Manda gastar três Manda gastar três Olha aí Olha aí Para todas as ideias Gostou, né? Está vendo, Nicola? Tem mais, Fausto Outra Qual o nome do cantor? Cantor brasileiro Que está sempre pedindo a nossa atenção Qual o nome? Atenção Então atenção para a atenção desse professor Para o cantor Galera, música vocês entendem Qual é o cantor brasileiro? Isso Está sempre pedindo a nossa atenção Qual o nome? César Minotti Minotti Olha aí Com essas piadas Meu Deus Olha aí Com essas piadas Eu vou derrubar o Whindersson Facilmente Nossa Senhora Facilmente Agora vem E vem o Manuel explicando depois para a galera também Tem que ver A Fernanda não vai deixar você na mão Está tudo no livro Tudo no livro E tem o desafio final, Faustão Atenção O desafio final É o desafio da música, compreende? Que o Whindersson é extraordinário na música Então eu resolvi lançar o meu próprio funk, compreende? Quer ver? Olha aí o funk da Dona Fernandona Solta o som aí, DJ Dona Fernandona do funk, galera Fernandona, modernona Compreende, compreende Compreende, compreende Na madruga modernona Transfit na esquina Uma selfie eu vou postar Altas horas da Martina O esquema todo armado Essa luta eu vou ganhar Tiro-lipa vai narrar Sou blogueira, sou vegana E a luta eu vou ganhar O Whindersson vai, 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 vai tirar Vou postar ali a festa E o Anderson Nunes vai tirar Ei, sou blogueira Fernandona Essa luta eu vou ganhar Ei, ei Vamos lá Criação de Tiago Chagas Dona Fernandona, galera Olha aí, ó Na madruga, modernona Crossfit na esquina O Marcelo, se eu vou postar Altas horas da matina Com esquema todo armado Essa luta eu vou ganhar Se prepare, garoto O Whindersson Fernandona Mike Tyson está preparado Obrigado, Thiagão Muito obrigada Criação do extraordinário Thiago Chagas Aqui com Dona Fernandona Direto pra você, Cassio Você tinha visto Dona Fernandona? Eu sou fã da Dona Fernandona No Instagram, já nos quadros E este Mais uma vez é um exemplo De pegar a característica de uma pessoa E trabalhar com extremo carinho E fazer disso uma coisa Absolutamente positiva E divertida e comunicativa Sem contar que Com isso divulga o trabalho A Dona Fernanda, conta para o Brasil Quem é essa grande mulher E veio em fatiota Veio com a roupa da Academia Brasileira de Letras Hoje aqui Que ela economizou uma grana Ela e o Gil Economizaram uma grana Num alfaiate mais barato Porque são espertos E fizeram uma fatiota mais barata Então eu adorei Eu adoro esse cara É outro tipo diferente Né, Tino Lee? Porque não tem nada a ver Ele já tinha agradado aqui Na primeira vez, né? Outro tipo diferente de humor E um grande ator, né? Você vê que o cara Ele não sai do personagem Um minuto Até dançando de funk Ele continua segurando a Fernandona Do jeito Na quebrada É Isso mesmo Ele é demais Fã, fã, fã Maria Padilha Esse tipo de interpretação Não é pra qualquer um não Tem que ter muito talento mesmo Eu conheço ele também do Instagram Vejam E ele tinha um centro cultural lá no Rio Junto com o Silvio Guidani Muito importante Falar do Thiago, desse cara Muito interessante ele E eu acho muito bom É outra coisa diferente dos outros candidatos, né? De hoje Veio esse agora com personagem Olha aí, ó 20 anos de carreira tem o Thiago Sempre lembrando aqui Dia 13 de maio agora Rio de Janeiro tem o espetáculo dele Dia 20 de maio em São Paulo E agora A sexta atração dessa semifinal O Ani Lotherman A sexta atração dessa semifinal Vem de Cuncas, no Ceará E tem nove anos de carreira O nome dele é José Délio Martins Sobral É, mas esse é o nome da fera Só que Esse cara de Cuncas Ele que vai estar dia 30 e Pinhais do Paraná Dia 30 de abril agora Dia 15 em São José dos Campos Aqui no Vale do Paraíba Dia 17 em São Paulo Artisticamente Ele Olha o que ele faz Ele vai ensinar você Como se livrar de convite Para Furadas De todos os tipos Você, João, que gosta de entrar nessa boca livre Olha aí Toma cuidado Porque Doutor Télio Maquinamara Vem aí Aê, garoto Aê Boa noite Lá em Cunca Você não entrava em Barca Furada Ou não? Tu é doido Desde que eu nasci, pô Lá já tinha Evento Para fugir Eu não tenho amigo Igual o Whindersson Nunes Que leva para um lugar bom Meu amigo só leva para um lugar ruim Então E nessa hora Tem um jeito do cara Escapar disso? Tem não Tem não Você tem que ir Você tem que ir A gente vai só pela história Então você vai e curte É O Ariano Suassuna dizia Tudo que é ruim de passar É bom de contar Então eu vou só pela história Eu vou saber como me lascar Olha aí, tá vendo? É verdade Ariano Suassuna Olha onde ele foi, meu É Mostra um pouco da A vivência dele, né? Tudo que é ruim de passar É bom de contar É bom de contar Manda ver, garoto Ó O Paulo Jô tava falando aqui Quem aqui o amigo já levou Para rolê furada aqui? Quem levanta a mão aí, ó Olha lá Vocês estão ruim de amigo Igual eu Então Posso ver, meu amigo Quando eu chegar aqui em São Paulo Vou te levar numa balada Muito top aqui em São Paulo Falei, nossa, estourei Falei, onde é? Isso lá no Braz Eu disse, começou a ficar ruim Ele disse, onde é? Um forró Me levou num forró Um risca-faca Não sei se já foram Esse forró perigoso Perigoso Eu cheguei na porta Meu anjo da guarda disse Vá sozinho Vou lhe esperar no carro Eu nunca fui numa balada Que o segurança Ele nem toca em você O maluco só perguntou Tá armado, senhor? Eu disse, tô não Ele falou, você é maluco Doido de vir aqui assim? Tá achando que é o Chuck Norris, cara? Toma uma faca que é perigoso aí dentro, meu irmão Olha aí, mas em São Paulo tem forró perigoso Perigoso Uma cidade tão tranquila Não tem assalto Não tem nada A violência aqui não existe E lotado, Fauchão Eu cheguei Só tinha véia Véia, véia, véia Meu Deus, como tinha véia Olha onde ele se meteu Forró geriátrico Primeira vez que eu ouço falar Forró geriátrico em São Paulo É no Braz O Délio conhece Eu gosto, eu gosto Eu acho que na outra encarnação Era um semáforo Passou de 60, eu adoro, entendeu? Mas você foi consciente Fui, eu gosto Eu vou só pela história O forró lotado, lotado Sanfoneiro tocando sanfona pra cima Que não tinha espaço pro lado Lotado Tinha um cachorro Lá o cachorro Os cachorros Abanando o rabo pra cima Sem ter espaço pro lado Lotado, lotado Impressionante Acaba tomando uma facada Nove da noite Caiu cinco da manhã Que não tinha espaço pra cair Olha aí Lotado, forró, lotado E o ar-condicionado ligado Devia ser gostoso Não, não tem não Não tem não Não tem não Não tem não Vai uma pessoa bonita Igual uma irmã dessa aqui Ela não dança com você lá, não Não Vamos dançar Não, eu tô cansada Eu tô chamando você Pra encher uma laje não Pra dançar um forró Não vai dançar não Aí as veinha Velho Maquinamara Cearense As veinha é massa Porque as veinha Você vai chamar pra dançar Mas você tem que ter Um argumento legal Não pode chegar chegando Tem que chegar falando Um assunto que ela entende Aí você chega Pais de Cristo E ela para Pais de Cristo E ela para sempre Seja louvada Então é nóis Vamos dançar Aí você chama pra dançar No meio do forró É um assunto que ela entende É da hora É outro nível É outro nível É uns rolê bons Que os cabos me levam Isso é um amigo meu Que chama Boca Boca do cochicho Que me levou lá Boca do quê? Boca do cochicho Dois amigos que eu tenho Boca do cochicho E lockdown Sim Lockdown ele é muito fechado Porque nós chamamos ele de lockdown De boca do cochicho Ele pegou uma friagem E aí a boca dele entortou Que é do nordeste Se ele pegar uma quintura E uma friagem A boca entorta Aí nós chamamos ele De boca do cochicho Ele conversa aqui Ele mesmo fala pra ele Aqui o cochicho Ele deve ser bom de beijo Ele deve ser bom de beijo É bom de beijo É o Ronaldinho Esse é o Délio Machinamara Galera Ele é o Ronaldinho gaúcho Beijando Olha pra um lado e beija do outro Quer ver outro rolê Que me levaram furado Me levaram na sauna também Já foi na sauna Olha O cara sai do foró geriátrico E cai numa sauna Em São Paulo Já foi na sauna A sauna é uma bagaça Ô negócio sem futuro A sauna Olha A mina me levou Sauna mista Não A sauna de negócio de motel A mina me levou Faustão Eu não sabia Primeira vez que eu tinha ido Num motel na vida Aí ela disse Você conhece a sauna Eu falei Não Quem é? Eu falei Vai ser a três Sim Ela disse Isso é um ambiente Que tem aqui dentro Você aguenta calor? Eu falei Eu sou do Ceará Não tem essa opção não É calor ou não calor? É Oxe A gente tem um ar-condicionado No meio da rua Aí eu entrei na sauna Na sauna Num ambiente pequenininho Ficam duas pessoas lá Eu falei Eu treinei 30 anos no Ceará Pra esse momento Vou brilhar aqui Rapaz Ela ligou Faustão Você pode ligar Eu digo Liga Ela ligou Foi cinco minutos Ô lugar quente 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 Eita Nino quente O fumaceiro Cobrindo Quente Que sua desgraça Mas você é do Ceará Mas é que era quente Faustão Tu é doido E tinha fumaça ainda? Tem Quente Mas você tava tirando a B lá dentro Quente E ela E ela como é que tá aí Eu mentindo Eu falei Eu tô em Bariloche Ela disse Eu posso aumentar Eu digo Arroche Rapaz Eu acho que ela botou Na função Piauí Meio dia Tá ligado O calor O calor triplicou Faustão O fumaceiro cobriu Satanás Passou na minha frente De regata Passando protetor solar Nem ele tava aguentando Um calor da desgraça Lá dentro Satanás com protetor Quente 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 Olha o que dá Um cearense Pra uma sauna Num motel Em São Paulo Gente Olha o drama Que ele passou O pior Tava quente Quente Já falei Tava quente 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 Mas tava mais quente Que eu pensava Porque depois Que o Satanás Passou Aí aumentou Mais ainda A temperatura Não é doido Quente Quente E eu sem aguentar Lá dentro Eu comecei a chorar Dentro da sauna Você ficou emocionado Não Eu comecei a chorar A menina disse Oxe Por que você tá chorando Não tá aguentando Não Eu falei Eu tô Eu tô Mas por que você tá chorando Eu digo Esse calor Tá dando a saudade Nada do Ceará Pô Esse é Délio Máquina Mara Valeu gente Diretamente de Cuncas do Ceará Vai tá aqui em São Pinhais do Paraná Dia 30, 15 São José dos Campos Dia 17 de maio São Paulo Direto pra você Tirulipa Mais um cearense aí Mas dizer o que né Aí aqui a galera Se acabando de rir Quando ele falou Todo mundo entrou na sauna ali O que? Todo mundo se identificando Esse é o tipo de humor Que vai direto né O Fafi É É Eu 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 O fato da gente Estar afunilando Cada vez mais Eu tô um pouco mais Chata hoje Eu confesso Eu sei que eu sou chata Eu sei Mas olha aqui Obrigada Aqui Que eles falaram Não, não, não Não é não É Obrigada Fausto Aí assim Hoje eu tô mais Rigorosa Rigorosa É Então eu achei que o McNamara Ele Ele tinha horas também Que ele falava Eu não tava entendendo Será que eu tô surda? Tô ficando surda? Pode ser Pode ser Então assim Eu tô afunilando Cada vez mais Porque hoje tá Realmente uma competitividade Muito grande Mas maravilhoso Maria Morreu de rir aqui com ele Eu fico toda orgulhosa Eu sou muito boba Eu sou muito boba Eu fico toda orgulhosa São seus filhos já É Não Eu já me sinto Eu me sinto dona do programa Ela adota todo mundo É Sinto assim Na minha casa Dona do programa Brotherito Que talento Que talento Eu fejo isso E ali é o texto puro E o jeito de interpretar Né Maria? É E o ritmo dele Uma metralhadora Né? Uma coisa Ritmado Todos muito talentosos Né? Todos muito Todos profissionais já É Todos A maioria que já tem bastante O mínimo sete Ou dez anos de carreira E esse tipo de trabalho O Cássio Mostra que Cada um Tem um jeito De De atingir O público E cada um Tem um jeito De mostrar o talento Seja através da música Através do gestual Através da dança Dificílimo isso Porque são todos Excelentes profissionais E em lugares Diferentes de ação Então é muito difícil Falar qual é o mais bacana O Tirulipa já falou Que o dele Qual era o melhor Agora não sei qual vai ser Agora complicou Já fiquei com exato A Anny fica doida Para mostrar o voto Eu já balancei Eu já fiquei com exato Voto da galera Ela quer tentar adivinhar O que a galera vai escolher O que você achou Que a galera riu mais? Eu achei que o Délio Foi que a galera mais A risada foi mais Contínua Na apresentação Que todos vocês? Na verdade foi o seguinte Todos tiveram altas Hã? Olha lá Eu acho que já decidiram Mas todos os apresentadores As pessoas riram Mas assim Do começo ao fim Eu acho que foi com o Délio Não é galera? Logo depois dos reclames Da band Galera É hora de decisão Hoje aqui Vamos ver Quem vai para a final Do Mochila do Riso Primeira rodada Desta semifinal Seis atrações Nas mãos do auditório Da Maria Padilha Do glorioso Cássio Escapim Dirigindo O Filho da Rainha O Filho do Rei Lá em Portugal Fafi Siqueira Dois filmes em cartaz Esse ano Aqui no Brasil Fora o musical da Dersi Brincadeira E ainda Os filmes que Já estão sendo exibidos Os filmes Ou você está Só prometendo? Não Vai ser Rir para não chorar E Love em Quarentena Isso Vão lançar esse ano Até o final do ano Eles estão lançando Até o final do ano Você está nas telas E o Tiro Lipa 200 shows por ano Mais um sucesso extraordinário Com 30 bilhões de acessos E soluços Na internet Logo depois dos reclames Da band Estaremos de volta É a decisão Hoje aqui Todo dia pra você Faustão da Band Na TV Todo dia na TV Faustão da Band Pra você Pra você Faustão da Band Te quero bem De volta galera do Faustão Aqui na Band Lembrando que Amanhã quarta veredinha Do Se Vira na Band A cara do Brasil Aqui desfilando A partir de amanhã Do Se Vira na Band Agora É hora de decisão Decisão Direto Frafi Siqueira Você abre os trabalhos Quem foi o melhor Desta noite Pra você? Alguém tem uma faca Uma tesoura Qualquer coisa É Nossa Eu Ai Nossa Chegando a galera Olha Olha Eu vou Eu vou Tem pra você respirar Tem aí O Bruno Romano Que ensinou a galera Os segredos O home office Trabalhar em casa Como é que é Rubens Ramalho Como é que é Um dançarino Cinturma E O Robson Souza Que Ai A cena aplaudido Pela galera Como guia turístico Jericoacoara Região Que mais O Marcos Viniri Olha aí Que trouxe aqui A festa sertaneja A dona Fernandona Criação do Tiago Chagas Télio Máquina Mara Olha aí Trazendo Os reis Da furada Aqui Dona Fafi Tu é meu amigo Pra caramba Tá vendo Deu tempo aí Olha Eu zerei Tudo que eu vi Até agora Tá Então eu vou O que eu vou votar agora O que eu vou fazer Vai ser pelo que eu vi Hoje Claro O que vale é o momento E hoje Eu fiquei muito Impressionada Com dois Mas tem que votar Só num Então por uma questão Até de afinidade De um trabalho Que eu faço Desde a época Que eu era Só uma cantora Eu vou votar No Marcos Vinili Marcos Vinili Primeiro voto Da Fafi Siqueira Vai Cássio Escapim Tá vendo Vocês tão cochichando Aí os dois Até assustei Porque tá difícil Nós tava coisando Chuchando Vocês tão aí Tá difícil Gente Tá difícil Pra burro Olha São São artistas Incríveis Cada um Dentro Da sua dinâmica De trabalho E como é difícil Tá aí A gente é ator A gente sabe Ele que é diretor de teatro Um ator extraordinário A gente sabe que é difícil É um teatro Público aqui Eles aqui E Paula Marques Então eu vou Pela minha percepção Do resultado De comunicação Com o público Eu vou com o Délio Délio Maquinamara Voto do Cássio Escapim Por enquanto Marcos Vinili Um voto Um voto Délio Maquinamara Tiro limpa Existe um momento Né Faustão Existe um momento Os caras são muito bons Eu conheço o trabalho Você como serente O Robson é monstro O Robson é monstro 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 Essa A Fernandona Meu irmão Essa galera Esse bichinho doidinho Do chapateadozinho Coisadinho também O Bruno que eu conheço Também Um show desse cara Ele é fantástico Existe um momento Eu acho que É igual uma partida De futebol Tem na partida Que o cara Naquela partida Na partida O cara Eu podia ter Feito o gol E não estava no dia Eu acho que Não é isso aqui Que vai definir Cada um de vocês Não Vocês são muito bons E eu sei que vocês São maiores Do que vocês fizeram aqui Porém Televisão O povo O Fausto É muito difícil Você poder Se coisar Ai meu Deus Mas ó Eu vou botar fogo No negócio Porque está um Um lá Um cai Eu vou botar fogo No negócio Eu vou botar Eu vou dar A oportunidade Do Robson melhorar E voltar de novo Bem E arrebentar Eu vou dar o Robson Voto pro Robson Souza Do Tiro Lipa Um voto Eu sei que você é bom Um voto do Nélio Maria Padilha Está extraordinária Atriz Então eu agora Eu vou É isso É o jogo de hoje Foi a partida de hoje E também tem o que a Fafi falou Do que a gente Mais afinado Talvez com gostinho Da gente Não sei aonde Eu acho que é meio isso Vai amiga Vai nele mesmo Eu estou contigo O que? Vai naquele mesmo Vai ter uns 18 Eu fiquei muito impressionada Porque é uma coisa Que eu não saberia fazer Não saberia fazer nada Mas eu não saberia mesmo É o Vinícius É isso aí Olha aí Então Atenção É demais O sapateado É muito lindo Eu achei Eu fiquei com a vida O Rubens O Rubens Ramalho Um voto Então Um voto O Rubens Ramalho Um voto O Robson Souza Marcos Vinili O Délio Maquinamara E agora E agora Segunda Olha lá A risada dela Agora Agora O auditório Vai classificar todo mundo É isso Vamos classificar todos Todos O auditório primeiro Primeiro voto do auditório Se o auditório escolher Ou o Bruno Romano Ou a Dona Fernandona Elas ficam Eles ficam em primeiro lugar Aí fica todo mundo Vai eles que se danem aí Manda ver o voto do público Aí A galera votou Délio Délio Maquinamara Já tá garantido Marcos Vinili Robson e Rubens Todos vocês Voltam aqui pra final Eles que se viram E fazem mais uma série aí Tá Obrigado a todos vocês Importante que vocês mostraram O talento de cada um E portanto Rubens Ramalho Robson Souza Marcos Vinili E mais O Délio Maquinamara Todos estão na final Dane-se quem organizou isso aqui Eles que se organizam aí Fica essa aqui doida Torcendo pro auditório Botar no choque lá Obrigado Tiro Lipa Meu queridíssimo Cássio Escapim Alô galera de Portugal Galera de Angola Moçambique Cássio Escapim dirigindo Peça em Portugal E brevemente aí também A galera Da Band E da TV Banda Moçambique Angola Com o programa do Faustão Minha queridíssima Fafi Siqueira E esta estupenda Maria Padilha Agradecendo a paciência E a audiência De todo mundo Amanhã João O que que tem? Amanhã é dia de se virar na Band E todo mundo que quiser Aqui um voto Fale com a Anne Lotherman Que é a A princesa A gozinha O Fausto sempre muda a regra do jogo Vocês estão em casa Vocês estão percebendo né Mas hoje a galera Realmente merecia ir pra final E dane-se A gente que muda a regra mesmo E pronto Anne É o voto Vamos mudar Tem um monte de gente boa aí Agradecendo essa galera Que veio aqui A galera Representando o Brasil Olha aí São Vicente Itu Carapicuíba Sapovemba Ajude aí Vem aí Mil e uma perguntas Vem aí Essa brincadeira É um tirulipa doido Fazendo palhaçada aqui Babari Olha Olha Todo leopardo Tem o seu dia que muda Que bicho Vem aí Mil e uma perguntas Depois Jornal da Noite Cíntia Martins Felipe Vieira Obrigado garotos Obrigado Anne Beijão Voltamos Amanhã galera Aqui na Band Logo depois do Jornal da Band Fostão da Band Alegrinha no Brasil Fostão da Band E aí